Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, espero muito que sim, tá bom? No vídeo de hoje, eu vim mostrar comidas assim daquele naipe, sabe? Que você fica assim, ai que coisa gostosa, que a gente se sentindo uma sensação bem boa, sabe? Então já clica no gostei antes de assistir esse vídeo, já deixa o seu gostei pra marcar presença, ok? Queira todo mundo marcando presença nos likes aí. E também se inscreva no canal pra fazer parte da família que é muito linda e maravilhosa, ok? Ok, então vamos embora pra esse vídeo bem maravilhoso e incrível. Ah não, não, não. Ah não, isso é de arrepiar, o que vai colocar? É em cobertura de chocolate, nhanhanhan, de caramelo. Gente, eu amo caramelo, eu prefiro caramelo do que chocolate. E você, caramelo ou chocolate? Ai, esse bolo fofo! Eu precisava um dia comer esse bolo fofo, eu daria um tapa no bolo. Ai, eu daria um tapa no bolo. Olha esse ovo de Páscoa, Brasil! Ah não, vai que rachar ele. Ai não, tá de brincadeira com a minha cara. Oh, imagina se é mousse de maracujá lá dentro, aí eu me derreto. Eu também. Você prefere doce ou salgado? Me conte aqui, gente, eu sou uma pessoa que prefere doce, assim, de doce, doce, entendeu? Ah não, isso é de brigadeiro. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, gente. Ai, olha esse bolinho. Ah. Ai, meu Deus, que bolo lindo, gente. Parecia o mundo sacudido. É o quê? O mapa do globo. Ah, não. Oh. Ai. Gente do céu. Ai, quanto glúten. Que isso? Queijo? Não tem glúten, nada nisso aí. Ai, Jesus Cristo. Mandizos. Ai, esses bolos pomposos. Eu amo bolos pomposos. Dá muito tipo... Sim. Olha isso. Eu nunca tive isso de por dentro. Gente do céu. É muito cremoso. Ai. Ai, 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 ai. O que é isso? Será que ele vai fazer aqueles bolos pomposos de queijo? Nossa, bolo salgado deve ser muito louco, né? É, ué. Olha esse bolo, gente. Olha que perfeito. Olha, ele balança inteiro. Parecia a minha barriga. Olha. Olha essa bola aí. O que é isso, hein? Ah, tem glúten isso aqui. Não me diga. Ai, mas... Ai, meu Deus do céu. Isso deve ser muito gostoso. Hum. Deve ser Nutella lá dentro, né? Hum. Ah, para de comer, vai. Para de comer. Você não tem vergonha na cara? Você faz isso comigo? Isso é muito satisfatório de ver, gente. Oh. Maravilhoso. Ai. Que gostosura. Que fome. Ai, gente. Chega. Para de fazer isso comigo. Eu não consigo. Eu estou no limite, Brasil. Ai, não. O bolinho sendo bolizado. Ai, 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 ai. Que delicadeza. Parece uma unha amorizada, sabe? Com charme. Olha os ovinhos. Está atingindo o ovo, será? Vai ser show. Gente, o que ele vai fazer? Não sei. Olha isso, gente. Ah. Perfeição. Perfeição. Ah. Uma rosa de brócolis. Ah, não. Assim eu comeria brócolis fácil, fácil. Nutella. O que esse cara vai fazer com Nutella? Olha, já viu tudo errado, hein? Brincadeira, gente. Não. Vai misturar esse cara Nutella? Vai dar dor de dente. É, o cara vai mesmo. Com certeza que vai. Vocês querem apostar comigo? Vão apostar comigo. Esse cara vai fazer exatamente isso. Ele vai colocar lá dentro. Não. Ele vai pegar uma colherada de Nutella. Sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. Isso deve ser muito gostoso. É, tia, você tá enrolando. Eu tô me tremendo inteira. Tio. Ah, não. O cara vai fazer isso mesmo. Olha que bolo mais lindo. O que isso faz com as coberturas que sobram, gente? Alguém poderia me contar aí? O que isso faz com as coberturas que sobram? Porque sobra bastante, né? Olha que bolo mais crocudo. Olha só. Anafelicova.com Anafelicova. Anafeliz.com Olha que lindo. Gente. Uau. Isso é muito perfeito. É um bolo banhado no ouro, entendeu? Sou rica. Na riquezidade. Ai. Gente, o que é isso? Isso deve ser um sorvete caramelo muito gostoso. Ai, eu comeria isso agora. Tá um calor, gente. Tá um calor. Olha, não tô aguentando. Eu preciso um dia comer isso. Quem já comeu, me conta. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Pera, eu preciso pôr meu celular pra prestigiar esse momento magnífico. Ai, meu Deus do céu, gente. O que é isso, Brasil? É o cara fazendo pirulito na hora? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ai, olha esse sorvetinho saindo. Olha essa casquinha. Olha que delicadeza esse sorvete. Gente. Tô passada, chocada. Que perfeição. Olha como é que ele sai. Olha a ousadia desse sorvete. Isso. Enche bastante. Olha. Isso que é servir um sorvete perfeito. Gente, olha isso aqui. E sabe o sorvete que a gente acabou de ver? Imagina ele colorido desse jeito, assim, pra você... Pronta pra você comer. Pronta pra você se deliciar. Gente do céu. Eu preciso demais. Muito. Olha isso aqui. Olha isso. Ah, não. Tá de zoa que a mulher tá fazendo saia no bolo. A pessoa tá fazendo saia no bolo, gente. Pode isso, produção? É claro. Olha. Que perfeição. Nossa. Isso é muito gostoso de se ver, gente. Olha que satisfação. Nossa. Uou. Que coisa mais linda. Eu não gostaria desses morangos em cima. Meu nome é Ari. Eu não tô nem aí. E nem dessas fitas rosas. Ficou feio. Não. Estragou o bolo. Genial. Por favor, não enfie morangos em cima. Olha que uva. Olha que lindo que tá ficando. Ah, não, gente. Uou. Ah, não, gente. Olha isso. Ah, eu queria ser boleira por um dia, mas com a habilidade de boleira, entendeu? Confeiteira, né, boleira, Ana? Ah, gostei. Essas flores, hein? Olha que cuidado, gente. Ah, não. O que a mulher tá fazendo? Essas gotas não ficaram legais. Ah, eu não sei como é que esse doce chama na sua cidade. Baby, baby do baby do piruleibe, leibe. Mas parece aqueles bolinhos com recheio de chantilly e por fora de chocolate. É verdade. Ah, mel. Adoro melzinho. Ai, gente. Eu vejo isso e fico assim. Ué? Ué, gente? Pera. Oi? O que é isso? Alguém poderia me falar o que é isso? Que coisa mais linda. Ai, olha esses baconzinhos. Ai, gente. Tenho dó dos animais, mas isso aí é difícil lidar. Tá desolando que o cara vai fazer um sanduichão. Olha o tamanho disso, gente. Não, o cara não vai botar num pão. Ah, o cara vai botar no pão. Tá pingando. Nossa, tá cru. Não. Um baita de um cebozão. Meu Deus do céu, gente. Será que alguém come isso? Alguém come isso. Porque tá sendo servido, né? Alguém deve comer isso. Aqui tem coragem. Olha, eu botar o pãozão por cima. Ai, eu passaria mal. Ai, eu não conseguiria comer isso aqui, não. Ai, meu Deus do céu. Pera. Olha esse pirulito. Eu tô passando mal, gente. Olha isso aqui. Gente, uma bomba de chocolate isso. Que trabalho mais lindo. Isso é uma coisa mais sensacional que você vai ver. Ai, essas tortinhas com esses recheios em cima. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei lidar com essas coisas. Eu fico assim, basbacada. Tomara que seja tudo sem glúten. Mas não é, eu sei. Ai, não. Olha isso, gente. Que gostoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tô aguentando. Esse bolo é muito lindo. O que a pessoa fez? Salté de caramelos saltados. Ai, não, gente. Ai, não. Tá desbrincadeira com a minha carinha. Uou, não, não, não. Ai, isso me dá muito rapio, sabe? Ah, não. Uau. Cortador de pudim. Era isso que eu precisava. Ai, meu Deus do céu. Não, o que a pessoa vai fazer agora? Vai tacar o leite quente em cima ou não? Ah, não. Gente, como pode ficar um bolo desse jeito? Ai, ai, ai. Esse queijo é do pecado, entendeu? É o queijo do pecado. É o queijo do pecado? Prazer. Queijo do pecado, queijo do pecado, você. Você é queijo do pecado, olha. Ah, não. Não. Ai, isso sim que é um sonho recheado. Não as coisas que eu vejo. É, realmente. Ai, meu Deus do céu. Oh, my God. Cortador de balinhas. Meu Deus do céu, eu preciso disso na minha vida. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma obra de arte. Ai, gente. Eu acho que eu já vi um ovo desse em algum lugar. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Já mostrei pra vocês? Eu não sei, mas eu já vi esse ovo. Olha a trouxinha que o cara faz. Nossa. É muita habilidade na mão isso aqui. Ai. Não. Eu estou sofrendo. Ai, meu Deus do céu. É petit gâteau? Acho que é isso o nome. Oh. Vai dizer que o cara vai cortar com aqueles negócios. Perfeito, vai. Já tá cortando. Bolo duro, né? Ah, não é? Salame de chocolate. Salame de... Quem gosta do salame de chocolate, me escreva aí, gente. Estou descabelada. Olha essa faca. Que linda. O que a nossa faca vai fazer? Tan, tan, tan. Olha o fio dessa faca. Corte rápido. Não. Meu Deus do céu. Gente, estou passada. Olha que perfeição. Isso que é um... Ó, isso aqui é um bolo brasileiro, sabe? É um bolo cheio de cobertura. É um bolo super recheado. É um bolo, sabe? Brasileiro, querida. Olha essa cobertura. Ai, eu vou fazer um bolo hoje, gente. Vamos aqui em casa comer um bolo? Vamos nessa. Ai, meu Deus do céu. Olha esse bolo. Que perfeição. Preciso comprar uma forma redonda. Nossa Senhora. Gente. Uou. Nossa, sabe aquele cara que estava fazendo aqueles ovos arrumadinhos? Sabe aquele ovo que ele tingiu? Então, acho que deve pegar os ovos daí, botar ali e pinhar o pigmento colorido. Só que esse cara aqui, ele usou um pigmento colorido. Gente, imagina ovo de unicórnio. Meu Deus do céu. Estou maravilhada por isso aqui. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? É um cookie gigante isso aí? É? Meu Deus, que recheudo. É verdade. Isso é muito Estados Unidos, né? Isso é muito Estados Unidos. Sério? Sério? Ai. Meu Deus, que perfeição. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Chega e me arrepiai. Brownie. 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 Olha, que perfeição. Gente, isso aqui é perfeição em vídeo, entendeu? Segura essa emoção, tá? Olha, nossa, gente. Estão de brincadeira com a minha cara. Estão tirando com a minha cara. Muito. Olha, que lindo, gente. Que meigo, gente. Olha. Olha. Eu nunca conseguiria fazer um negócio desse. É muito, muito amparo. Muito cuidado. Ai, meu Deus. Que fofo. Ai, gente. Eu estou morrendo de fob. Se você está com luta para chegar no final do vídeo, eu também estou. Se você estiver comendo alguma coisa de vida, tá? Vamos dividir os lanchinhos. Eu não estou comendo nada. Alimento. Ah, não. Que massa é essa? Que massa que é essa? Gente, o que é isso? É muito colorido. Rosquinhas coloridas. Não deve ser nem gostoso. Só tem cor isso aqui. Ai, esse bolo brasileiro. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Gente, ah, não. Isso é uma bomba de caloria, mas eu comerei isso. Só uma colherada, sabe? Aham, sim. Nossa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece do like no final do vídeo e da inscrição também. Um beijo. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas e maravilhosas. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima.